Eu queria escrever a palavra pra, a palavra escrever, eu queria escrever a palavra, a palavra escrever, eu queria, eu queria escrever a palavra pra Brasil! Aquela em nome da qual tanto homem vira bicho e tanto bandido general. Bem-vindos, todos, ao Slam. Há Slam em todo o mundo. O Slam, o poeta tem de três poesias de até três minutos e de sua autoria e sem acompanhamento musical. Nós estamos aqui realmente para celebrar a palavra e a liberdade de falar e a verdade, os pontos não realmente importam. Um, dois, três! Esvada, minha vida! Bom, é tudo sobre competição, é tudo sobre capitalismo. A competição focura a atenção de pessoas. Abre as portas e a diáspora se levanta espanta. A dor, o medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças. É mais diversão, gente. Fanta como intimidou. Não posso me intimidar. O Slam é o único lugar em que eles todos começam. Essa é a comunidade, aqui, essa é a HUB. É muita gente, 400 pessoas numa praça. Como qualquer forma de arte que é popular, o que o Slam está se tornando, há grandes trabalhos de arte que são feitos por Slam, poesias. Sou apenas um humano, cheio de humanidades. Fiquei-me de um flash call ou fico-bado. Vi aqui matar a ser, mas estava circulado. Será que vi tudo onde agora achei o targo? Isso não é uma migração. Seus centímetros não suportam nove meninos. Eu me sinto que aqui as pessoas estão mais preocupadas em compartilharem o seu apoio. O que você está dizendo, em vez de os resultados? O que você quer, de verdade? Ganhar ou tocar o coração das pessoas? Você quer tudo, né? MENSAGEM, SIM SENHOR Sou apenas um humano, cheio de humanidades. Vim-te em mente do flash call ou sou culpado. Vi aqui matar a ser, mas estava a ser colar. Será que vi tudo onde agora já é tarde? SUM!